Este capítulo é um chamado para que o povo de Israel não esquecesse as muitas bênçãos concedidas por Deus. Aprendemos algumas coisas muito importantes. Por exemplo, os 40 anos no deserto serviram para provar e para humilhar o povo, que era descrente, orgulhoso. As pessoas deveriam aprender que o sustento da vida não consiste meramente em comida e bebida, mas em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Os 40 anos no deserto faziam parte de um processo discipulador. Na leitura, Deus faz algumas advertências sérias. Eu selecionei algumas delas. Número 1. Não esqueçam de obedecer os mandamentos de Deus. Número 2. Cuidado com que, depois de usufruir as muitas bênçãos de Deus, vocês se esqueçam que é Deus quem dá as bênçãos. Número 3. Não pensem que vocês saíram livres do Egito por sua força. Não. Foi Deus quem libertou vocês. Número 4. Se vocês vierem a ficar ricos, não pensem e nem digam que enriqueceram graças à sua força. Eu enriqueci vocês, diz Deus. Número 5. Cuidado! Se vocês esquecerem de mim e forem atrás de deuses falsos, vocês vão perecer. Amigo e amiga, devemos sempre lembrar que Deus é o autor das muitas bênçãos que recebemos constantemente. Para exercitar a memória, que tal escrever num caderno algumas das muitas dádivas recebidas do Pai Celestial? Faça isso. Certamente você vai descobrir e se conscientizar que Deus é muito bom com você. Que o nosso Pai Celestial abençoe você e a sua família no dia de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL